Tá, Colégio Vila, gente, tem essa proposta mesmo. Eu digo que é inspiração pra vida toda, porque não tá focado somente nesse momento do seu filho. É uma proposta que engloba pais, crianças, exercem justamente esse papel de levar o aluno a construir seu próprio conhecimento, relações com o outro, a base é completa, tem acompanhamento personalizado da criança, prioriza a excelência pedagógica, a cultura digital, tem programa bilingue, educação sócio-emocional, valores cristãos são tão importantes. Então, o Colégio Vila, gente, tem ainda os diferenciais de incentivo à leitura, de promoção à saúde, alimentação saudável, tem aulas de robótica e até musicalização. No Vila, você também encontra, gente, a possibilidade dos bebezinhos, pelo menos nessa unidade aqui da Epitácio, né, do Bessário. Educação infantil, Ensino Fundamental 1, Sistema Integral e em breve, muito em breve, até o Ensino Médio. As matrículas continuam abertas, existe toda uma programação pra ajustar o seu filho ainda esse ano. E lembra que o Vila trabalha com todos os protocolos de segurança pra garantir também de prevenção, né, a segurança do seu filho, tá? Entre em contato conosco, 3508-7311, manda uma mensagem no zap, 988-37-9515. Novidade já antecipada pra vocês, né? Ensino Médio nessa nova unidade dos bancários. A gente chama de Jardim Cidade Universitária, mas é bancário. Maiores informações sobre essa expansão no Instagram do Vila e a partir de sábado, agora, todo dia tem lá no Shopping Sul o pessoal do Colégio Vila pra esclarecer todas as suas dúvidas. Fechado assim, Colégio Vila, inspiração para a vinda toda. Vou voltar a falar sobre...